Quando o Fluminense precisa, os tricolores vivos, doentes e mortos aparecem. Os vivos saem de suas casas, os doentes de suas camas e os mortos de suas tumbas. É mais que um jogo, é a disputa por uma vaga na Libertadores. Nesta terça, 15 de novembro, às 5 da tarde, é dia de lotar o Maracanã. Fluminense e Atlético Paranaense. Ingressos a 20 reais. Compre já o seu.